Música O que eu poderia falar para esse homem especial que eu tenho a honra de ter ao meu lado? Como me declarar para o meu ogro de coração puro, que eu tanto brinco chamando de Shrek? Foi aí que comecei a pensar qual a nossa semelhança com esse conto de fadas Que não é nada dentro do normal de um conto de fadas E foi aí que percebi que realmente somos Shrek e Fiona Somos Shrek e Fiona por ser um casal formado por acaso Realmente por reviravoltas do destino Que mostrou que nós dois merecíamos um amor muito além do que planejamos um passado inteiro Somos Shrek e Fiona porque conseguimos nos olhar além das aparências Então, meu Shrek, meu príncipe da HR Branca Eu aproveito essa noite para te dizer que desde que te conheci Eu passei a viver o melhor conto de fadas de todos que eu já conheci E eu te agradeço imensamente por isso Te amo em cada detalhe seu E te quero para sempre do jeitinho que você é Te agradeço por todo amor que demonstra por mim E quero que saiba que eu te amo mais ainda Quero e vou fazer você o cara mais feliz do mundo Ver você e a Lu felizes é o que completa a minha felicidade Quero ser para sempre o seu braço direito E se precisar, serei o esquerdo também E serei suas pernas para quando estiver difícil caminhar E para não falar que o nosso casamento não teve padrão Digo com todo o coração que te amarei na alegria Na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença Te amarei para sempre Pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Te mostrar tudo de bom que tenho E se for preciso eu desenho Que eu amo você Que eu quero você E a outra metade é defeito Você vai saber de qualquer jeito Anjo ou animal Suave ou fatal O que de um grande amor se espera É que tenha fogo Que domine o pensamento E traga sentido novo Que tenha paixão, desejo Que tenha abraço e beijo E seja a melhor sensação Que preenche a vida vazia E manda embora a agonia E que é dona do meu coração É você É você É você Jackson, Fernanda Há um escritor, Victor Hugo, que ele diz que A vida é um campo de urtigas Onde a única rosa é o amor A vida tem seus desafios A vida tem sua complexidade E a gente está até num momento Bem complexo da existência humana Mas o amor é esta rosa Que nasce em meio As urtigas Que nasce em meio As dificuldades Para pra pensar Porque eu já me toquei Eu te escolhi Você Me escolheu Eu sei E tá escancarado Vai negar pro coração Que você tá Com sintomas de paixão Em você eu conheci O meu melhor Não tem como eu Pensar Eu falar De você Sem me ver Depois que eu te conheci Foi muito mais fácil Pra mim Até demonstrar as minhas emoções Que sempre foram Muito Presas Eu te amo tanto Eu não Não cabe Dentro de mim Eu quero te fazer A pessoa mais feliz No mundo Todos os dias Eu quero poder Te carregar Se for preciso É Elas somos feitas Um para o outro Não tem como Eu não posso Te amo muito E pra falar Do amor De verdade Vou começar Pela melhor Metade E te mostrar Tudo de bom Que tenho E se for preciso Ver o desenho Que eu amo você Eu quero você Que preencha A vida vazia Manda embora a agonia E que a dona Do meu coração É você É você Que preencha A vida vazia Manda embora a agonia E que trouxe paz E que trouxe paz Pro coração Que preencha A vida vazia Manda embora a agonia E que a dona Do meu coração É você É você E pra falar Do amor De verdade Vou começar Pela melhor Metade Tchau 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 Obrigado.